Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. Nós estamos nesta semana celebrando a Páscoa, a Semana Santa e é tão propício nesta época e como todos os momentos falar sobre Jesus, especialmente sobre a sua morte e a sua ressurreição. Nós vamos começar nesses dias que estão já chegando ao clímax, ao momento tão especial que é a semana, o dia da ressurreição de Jesus, da sua morte, mas também da sua ressurreição. Vamos falar sobre uma passagem messiânica, uma passagem do profeta Isaías. de todos os profetas, digamos os maiores, ele sempre apontou ao Messias, sempre falou do Messias, sempre falando da vinda dele. E essa passagem é tão propícia porque Isaías se refere a Jesus como o homem de dores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, de um Jesus, do nosso Jesus, do nosso Salvador, como o homem que sentiu todas as dores que hoje você pode sentir. Não somente a dor física, mas dor emocional, dor na sua alma, uma dor da rejeição, da solidão, do escárnio e do sofrimento. Essa passagem está em Isaías, capítulo 53, são os versículos 3 e 4. Estaremos falando sobre este assunto, que eu creio que é muito importante nesta época do ano, para nós esclarecermos algumas coisas. De que Páscoa não é chocolate, Páscoa não é um coelho. Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. É um marco na nossa história e na nossa vida. Porque ele veio e ele morreu. Hoje nós estamos aqui. Você está aí. Hoje nós temos paz. Hoje temos vitória. Hoje temos o mais precioso presente, dádiva, que qualquer ser humano pode ter. Que é a sua salvação. E essa salvação foi conquistada na cruz. Por isso, ele é chamado homem de dores. O homem de dores conquistou para nós esta dádiva e tudo que vem com a salvação. Ela não é em si, ela vem com todos os benefícios. Não é a regeneração, a justificação. Vem todos os bens, tudo aquilo que você vive hoje foi por causa de alguém que lhe ama muito. Que é o homem de dores, Jesus. Estaremos então em Isaías capítulo 53. Eu louvo a Deus hoje pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela, você vai ver o contato. Você pode então acessar esse site para você conhecer tudo sobre esta igreja abençoadora, atuante, visionária e muito missionária também. Louvamos a Deus pelo braço que atua, um braço da Igreja Evangélica de Deus que chama-se Faculdade Boas Novas. Que é também uma faculdade de excelência aqui em Manaus. Aí na tua tela, você vai ver todo o contato do site da FBN e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus hoje pelos nossos semeadores. Você que está semeando, este é um solo fértil, a que produz. E quanto mais você semeia, mais vidas serão alcançadas. E você com certeza não vê muitas vezes, mas a eternidade lhe mostrará. Você vai ter uma grande colheita, você vai ver quantas vidas foram abençoadas. E você pode dizer, mas é tão pouco. Mas quando todos têm essa visão, o pouco se torna muito. E nós louvamos a Deus pelos semeadores, não somente da Boas Novas, mas esse ministério também, que é o ministério da palavra, abrindo a Bíblia. Deus te recompense, Deus te abençoe e que você possa continuar firme e forte, abundante sempre na obra do Senhor. Vai aparecer na tua tela aí um número de contato. E esse número é para você fazer justamente isso. Entrar em contato conosco. Liga para nós agora. Você não precisa esperar até o último momento para você ligar, para você falar aquilo que está no teu coração. Fala agora. Você já pode ligar e nós vamos fazer o quê? Orar com você. Coloque o teu pedido, a tua causa. Estaremos aqui numa grande intercessão. Orando pela tua vida, pela tua causa, pela tua impossibilidade. É sempre bom compartilhar para nós orarmos juntos. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos agora para um intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E nós vamos falar hoje sobre este tema tão relevante que está em Isaías no capítulo 53. Veja o que diz o versículo 3 desta passagem. Diz assim, Ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías está falando do Messias. Isaías está falando de Jesus. Veja o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O versículo 5 diz, Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O versículo que nós queremos hoje falar com você e nos deter um pouco mais, é este que fala de que Jesus era, a Bíblia diz, não estamos falando aqui do que Isaías diz. Isaías foi um profeta e profeta é a boca de Deus. Ele falava aquilo que Deus o inspirava e colocava na sua boca. E ele escreveu, ele escrevia e ele diz, sob a inspiração de Deus, que Jesus era homem de dores. E o que mais me chama a atenção nesta passagem, que é algo tão tremendo, é de que os homens, olha só como está escrito aqui, os homens, de quem os homens escondem o rosto. Sabe, ninguém quer se, como se fosse ninguém quer se associar com Jesus. Ah não, eu não sei quem ele é, eu não conheço ele, eu não ouvi falar dele, é como se fosse a sua reputação no sentido de a sua formosura que não tinha nenhuma, ele tinha muitas, ele foi solitário, ele foi muito, sabe, rejeitado. Então as pessoas, aqueles que não viam ele como o rei que ele era e o salvador que ele era, não viam nada, não davam nada por ele. Tanto que ele se escondia o rosto, tipo assim, eu não quero me associar com ele. Não quero nem ser pego andando com ele. Não quero ser contado como amigo dele. Tal era a rejeição do Messias, a rejeição de Jesus, o nosso salvador, a quem Isaías refere, como homem de dores. E a Bíblia fala para nós hoje, sobre essa passagem, eu quero pegar aqui, extrair alguns, algumas valiosas lições para nós hoje, porque todos nós, de uma certa forma, com certeza, sabemos o que é sofrer. Nós entendemos o que é o sofrimento, porque ele faz parte da vida de todos nós. Quem não sabe o que é passar por tristeza? Quem não sabe o que é passar por um sofrimento, uma separação, uma traição, a morte de alguém que você ama, a morte de um sonho. Coisas que estremecem a nossa estrutura, não só física, mas emocional. Todos nós sabemos o que é dor e o que é sofrimento. Jesus veio para carregar, para levar, tirar, carregar essa tristeza, esta dor, este lamento, esta tristeza. E ele experimentou esta dor. A Bíblia diz que ele, porque ele experimentou toda essa dor, ele pode te consolar. E porque ele experimentou tanta dor, sendo ter chamado de homem de dores, é que ele pode saber o que você sente. Porque uma coisa, é você contar para alguém que você está ferido e doendo. E aquela pessoa olhar para você e dizer, Jesus, eu vou orar por você. Mas é bem mais tremendo, quando você chora para alguém, e a pessoa fala, eu já estive lá, eu entendo a tua dor. Então, cada momento que você chega para Jesus, com o teu sofrimento, com a tua dor, você vai ouvir isso dele. Eu já estive lá, eu entendo a tua dor, Raquel. Eu entendo a tua dor, Francisca. Eu entendo a tua dor, Nazaré. Eu entendo a tua dor, Sueli. Eu entendo a tua dor, Mara. João, Raimundo, Francisco. Se você chega ao Senhor, com qualquer tipo de tristeza, você tem um Deus, um Jesus, que a Bíblia fala, Ele passou pela dor. Sabe por quem? Por você e por mim. Ele sabe o que é, Ele sofreu a tristeza, Ele sabe o que é dor, e nós vamos começar aqui, dizendo o nome. Porque nós podemos dizer, muito genericamente, né? Ah, sofrimento. Sim, o sofrimento é algo, que todos nós, passamos, e vivemos. Mas que tipo de sofrimento, que Jesus passou, se Ele é chamado, homem, de dores? A Bíblia diz, que Ele sofreu, a tristeza, da rejeição. Eu creio que não existe coisa pior, neste mundo, que nos causa dor, na nossa alma, do que ser, rejeitado. Um filho rejeitado, uma esposa rejeitada, um esposo, que é rejeitado, pela sua esposa, uma pessoa, que se sente rejeitado, quem sabe, no seio da sua família, ou na sua igreja, ou se sente rejeitado, na situação, aonde ela, se encontra. Eu creio que um dos sentimentos, que mais fere, a alma, do ser humano, é, a rejeição. Por isso que hoje, existem, muitas, pessoas, infelizmente, que elas entram, por um caminho, um caminho de morte, de destruição, de autodestruição. E por que, muitas delas, fazem isso? Porque, na sua infância, quem sabe, no ventre da sua mãe, elas, foram, rejeitadas. A rejeição, é algo que fere, a alma, de uma maneira, que ninguém pode curar, somente Deus. E Jesus, experimentou, e viveu, rejeição. A Bíblia diz, claramente, ele foi, rejeitado, desprezado, e rejeitado, entre todos. Alguém, de quem, os homens, escondiam, o seu, rosto. Era desprezado, mas rejeitado, homem de dores, e que sabe, o que é padecer. E como, de quem, os homens, escondem o rosto, ele era desprezado, e dele, não fizemos, não fizemos, caso. A rejeição, ela traz em si, uma dor, muito profunda. Porque Jesus, veio para, nos salvar, e nos amar. Mas o seu amor, foi rejeitado. Essa pessoa, quando você ama alguém, e aquela pessoa, a quem você projeta, o teu amor, rejeita, o teu amor, rejeita, os teus cuidados, rejeita, o teu carinho, rejeita, as tuas palavras, os teus gestos, porque amor, é demonstrável, amor, a gente demonstra, através de atitudes, e gestos. Já pensou? Quando você, está ali projetando, demonstrando, você está derramando, este amor, e você, e essa pessoa, a quem você está, demonstrando, ela rejeita, Jesus foi rejeitado, justamente, por ter amado, no amor dele, em buscar, em amar, em acolher, em aceitar, ele foi rejeitado, a sua verdade, foi rejeitada, Jesus é o caminho, a verdade, e a vida, mas aquilo que ele falou, aquilo que ele pregou, aquilo que ele viveu, teve resistência, os homens rejeitavam, não creram, não acreditaram, o seu reino, foi rejeitado, Jesus veio para, instalar, para, e foi, claro, o reino de Deus, está entre nós, Jesus, é este reino, na pessoa dele, mas o propósito, de Deus, através dele, para, estabelecer, esse reino, todos, foram, rejeitados, veio para os seus, e os seus, não, o receberam, se a pessoa, você, sair de longe, Jesus, ele não veio, da cidade, vizinha, do estado, ele veio, dos céus, da glória, deixou, majestade, como rei, coroado de glória, para nascer, numa manjedoura, fedendo feno, fedendo, estrume de, de animais, se a pessoa, se você, viesse de longe, digamos, você, sai aí do norte, quem sabe, do Arco, de Rondônia, do Pará, você sai daqui do Amazonas, dos nossos estados do norte, e você tem uma família, lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, e você viaja, e você vem, cansado, e você vem na expectativa, de ser recebido, por teus familiares, porque você vem visitá-los, você traz presentes, você vem, para trazer coisas boas, primeiro o teu amor, e você chega lá, depois de muitas horas, de dias, de cansaço, de viagem, e quando você bate na porta, eles não lhe recebem, não lhe atendem, e pelo contrário, te rejeitam, ele veio para os seus, mas os seus, não o receberam, olha o que diz aqui, Mateus, eu queria abrir uma passagem, de Mateus capítulo 13, está no versículo 57, e 58, que diz assim, escandalizavam-se nele, porém, Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, e na sua casa, e Jesus não fez ali, muitos milagres, por causa, da incredulidade, não das pessoas estranhas, não daqueles, que eram os cananeus, que eram os samaritanos, que eram os gentios, não, dos seus, da sua linhagem, pessoas, que, claro, ele veio da glória, mas a sua mãe, o canal pelo qual veio, tinha família, tinha familiares, os próprios, não, o receberam, e não viram nele, quem, Jesus, era, ele não somente, foi rejeitado, pelos seus, no sentido, dos seus familiares, mas ele foi rejeitado, pelos seus, pelo seu povo, como está escrito aqui, em Mateus, capítulo 13, versículos 57, e 58, mas ele foi também, rejeitado, pelos líderes, religiosos, pelos sacerdotes, pelos fariseus, foi rejeitado, por aquela multidão, que estava ali, na cruz, gritando, crucifique-o, ele foi rejeitado, então, por todos, então hoje, eu não sei, para quem o Espírito Santo, está direcionando, esta palavra, você pode estar, hoje, chorando, porque, talvez, nem seja, algo que aconteceu, semana passada, mês passado, mas, pode ter sido, algo que aconteceu, já há algum tempo, e essa rejeição, parece que ela é, fresquinha na tua alma, é algo recente, são marcas, que parece que foi ontem, que aconteceu, mas, já tem tido, já há um tempo, e você, talvez, tenha passado, por esta, afronta, esta vergonha, esta decepção, e esta rejeição, quero dizer, para você, hoje, que o Jesus, que a Páscoa, fala, o verdadeiro, significado, da Páscoa, que é o homem, de dores, ele entende, você, você, pode chegar a ele, hoje, chorar, para ele, sabe, quantas vezes, eu senti rejeição, por pessoas boas, bem intencionadas, eu não, fui criada, no lar, de gente ruim, não, fui criada, no lar, de pastores, mas, nós somos humanos, e pó, é pó, e quem sabe, a pessoa, que te rejeitou, sem querer, não foi por maldade, sim, muitos fizeram, por maldade, muitos foram instrumentos, do próprio inimigo, para, fazer você, sabe, não amado, sentir, você sentir, desqualificado, para te ferir, mas, hoje, tem alguém, que entende, essa rejeição, muito mais, do que qualquer psicólogo, e nada contra os psicólogos, nada contra analistas, e psiquiatras, nada, eu aprecio, admiro, e os respeito, mas, somente o homem de dores, sabe, a profundidade, deste trauma, e desta rejeição, que você, hoje, está chorando, e passando, e sentindo, e você pode ver a ele, hoje, ele é o real, o significado, da páscoa, sabe, as pessoas, olham para a ressurreição, é este o motivo, que celebramos, sim, mas, para haver uma ressurreição, precisou haver morte, e esta morte, ela foi, essa pessoa, foi Jesus, aqui a Bíblia, não é nós que estamos dizendo isso, é a palavra de Deus, ela o descreve, como este homem, que sentiu dores, e que sabe, o que é, sofrer, a rejeição, a Bíblia também diz, aqui para você, e para mim, que ele sabe, o que é, a tristeza do sofrimento, da aflição, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma afronta, você, fica aflita, e aflito, todos nós, no momento de grande dor, junto com a dor, vem a aflição, Jesus então, entendia muito bem, a tristeza, do sofrimento, que a aflição, traz, ele foi aflito, e essa tristeza, trouxe, esse sentimento, ao coração dele, era desprezado, e, tinha algo, que nós temos em comum, Jesus chorou, lágrimas, e hoje, você pode estar, também, sofrendo, e chorando, lágrimas, quem sabe, por um sonho, que foi destruído, por um lar, que foi, o inimigo, procurou acabar, com o teu lar, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus sonhos, com as tuas noras, com o teu genro, com os teus netos, ele enfiou o dedo sujo, para procurar, tirar, sonhos, projetos, que Deus, entregou para você, e você hoje, está sentindo, essa aflição, essa tristeza, lágrimas, por projetos, por pessoas, dor de um parente, que sofre, muitas vezes, não é você, que talvez, esteja, naquele hospital, quem sabe, no SECOM, aqui em Manaus, ou em outro lugar, do Brasil, lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra uma doença, que, humanamente, dizendo, é impossível ser curado, não é só, aquela pessoa, que sofre, mas é você também, porque você ama, aquela pessoa, e você sofre, com ela, as suas dores, você sofre, como se fosse, na tua pele, a dor, dessa pessoa, a quem, você ama, pode ser também, a dor de um parente, a dor de uma perda, a dor, de alguém, que se foi, Jesus entende, essa dor, porque ele sabe, o que é morte, ele sabe, o que é separação, ele sabe, o que é, rejeição, por isso, ele é chamado, homem, de dores, hoje, eu quero te fazer, um convite, para você chegar, aos pés dele, chegar a ele, não, com a tua mente, ofuscada, pelos pensamentos, que os homens, dizem para você, porque muitas pessoas, dizem, o que, você vai chegar, para Deus, com isso, ele não vai, imagina, ele é Deus, glorioso, majestoso, Deus, que tudo fez, que tudo sabe, que tudo tem, que Deus precisa, ele tem tudo, conhece tudo, como é que você, vai levar a tua dor, para ele, muitas pessoas, falam isso, ele é distante, ele é longe, ele está lá, e você está aqui, mas hoje, nós vamos, quebrar essa mentira, e dizer para você, que o homem de dores, ele ressuscitou, e vivo ele está, mas ele não esqueceu, as dores que ele passou, por você, por isso ele entende, por isso está na Bíblia, também, um versículo, eu quero terminar, esse bloco aqui, nós vamos prosseguir, no próximo bloco, falando sobre isso, mas eu não poderia, te deixar, terminando aqui, essa ministração, nesse pedaço, nesse momento, Hebreus, capítulo 4, olha que tremendo, o versículo 15, porque não temos, um sacerdote, sumo sacerdote, esse sumo sacerdote, é Jesus, que não possa compadecer, se das nossas fraquezas, antes, ele também, foi tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou, às vezes, a gente é tentado, a gente peca, Jesus foi tentado, não pecou, então, o que você e eu, podemos fazer? Acheguemos, portanto, com muita confiança, acheguemos, com intrepidez, com ousadia, ao trono da graça, o trono de Jesus, chama-se trono da graça, a fim de recebemos misericórdia, e acharmos graça, por quê? Porque ele, sabe, o que nós, passamos, ele sentiu, ele, não é um Deus, apático, nem indiferente, pelo contrário, ele é, homem, de dores, para que o inimigo, seja envergonhado, as mentiras que ele fala, ah, Deus é distante, Deus é longe, Deus não entende, Deus não passou nada disso, passou sim, porque Jesus é Deus, naquela cruz, estava a essência de Deus, Deus sendo castigado, Deus sendo ferido, Deus sendo rejeitado, Deus sendo escarnecido, vetuperado, por você, e por mim, hoje vamos refletir um pouco, sobre este, homem de dores, no qual nós podemos chegar, confiadamente, com as nossas dores, e, seremos, entendidos, compreendidos, amados, porque ele sabe, ele passou, amém? Nós vamos agora, para um breve intervalo, e nós vamos voltar, com você, daqui a pouco mais, na sequência, desta passagem, de Isaías, capítulo, 53, muito tremendo, que é o versículo 3, e o versículo 4, daqui a pouco mais, eu volto, com você. Bem, estamos de volta com você, nesse momento, falando sobre uma passagem poderosa, se eu fosse você, eu abriria essa passagem, e não somente leria, ela agora, nesse momento de ministração, mas que você guardasse essa passagem, no teu coração, durante esses momentos, de celebração, sabe, nós podemos celebrar, porque, o homem de dores, pagou o preço, por nós, ele nos deu a salvação, ele nos salvou, nos deu vida eterna, nos garantiu tudo isso, para que hoje pudéssemos celebrar, ele morreu, mas ele ressuscitou, então hoje, parece tão fácil, hoje eu posso celebrar, mas para eu poder celebrar, alguém teve que pagar o preço, e o preço foi pago, pelo homem, de dores, você sabe, esse homem de dores, é Jesus, e aqui, a palavra do Senhor, diz para nós, em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9, porque ele pagou o preço, esse homem de dores, ele derrama, a sua graça, sobre nós, nos capacitando, também, a suportarmos, sofrimentos, a suportarmos, desavenças, eu já passei por muitos, e você também, por isso a gente não pode falar, ah, fulano de tal, parece que a vida dele é um mar de rosas, uma das coisas que nos elude muito, são as redes sociais, chamado Facebook, né, Facebook, a vida daquela pessoa, porque as pessoas só tiram foto, quando estão alegres, sorrindo, tão bem, tão legal, mas elas não vão tirar do momento de dor, de fracasso, de enfermidade, de afronta, de desonra, ninguém projeta, ninguém posta, ninguém coloca isso, já notou? Então nós temos que entender, que a gente não pode, olhar para o outro e julgar, a vida dele é uma maravilha, a minha é uma tristeza, ele tem, eu não tenho, nós não podemos comparar, nós não sabemos, o que aquela pessoa passa, verdadeiramente, na sua vida, então hoje, Jesus sabe, o que nós passamos, o que nós sentimos, então a sua graça, nos capacita, este homem de dores, morreu numa cruz, mas hoje, ele derrama sobre você, que está, nesse momento, está carregando uma cruz também, um sofrimento, a graça necessária, para você suportar e vencer, olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa, sabe aonde? Na tua fraqueza, então me gloriarei, diz o apóstolo Paulo, nas minhas fraquezas, para que em mim, repouse o poder de Deus, então Jesus sabe, o que é fraqueza, o que é, o que é rejeição, nós colocamos aqui, não é? O do sofrimento, mas tem mais um também, um sofrimento, que muitos passam, Jesus passou, pelo sofrimento, chamado, solidão, a solidão, a solidão, é algo que fere, eu sei, porque em alguns momentos, da minha vida, Deus me tirou, do convívio, da minha família, do meu país, da minha gente, da minha terra, e fui morar, numa terra, distante, longe, eu senti, muita solidão, mas Jesus, também sentiu, solidão, é uma tristeza, ser solitário, olha como a Bíblia fala, como os homens, que escondem o rosto dele, isso não é, amizade, isso não é, companheirismo, isso é gente, que não queria, amizade, nada com Jesus, queriam, distância, ele era solitário, e a Bíblia fala, para nós aqui, em Lucas 22, o caminho, da sua cruz, o caminho do Calvário, foi um caminho, solitário, onde estavam, seus discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam, com ele, comendo, com ele, dormiam, pregavam, estavam no barco, nenhum estava lá, teve um homem, que se ousou, ajudá-la, a carregar a cruz, mas ele não era, um conhecido de Jesus, ele não era, um discípulo, na sua morte, houve solidão, todos correram, todos o abandonaram, em Mateus 26, versículo 56, fala que ele, não teve alento, não teve consolo, comunhão, dos amigos, dos discípulos, e nem mesmo, do seu, pai, Deus, Deus, não estava ali, consolando, confortando, porque ele falou, pai, Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste, por que tu me abandonou, o próprio Jesus, falou, estas palavras, por que, por que pai, eu estou só, estou sozinho, então hoje, toma alento, nessas palavras, você não está sozinho não, aquele que, carregou a solidão, venceu a solidão, por você, estar contigo, e ele diz, no final, aonde ele está sendo assunto, aos céus, levantar, depois que ele ressuscita, isso aqui, estamos falando da morte, da crucificação, passa-se o momento aí, a ressurreição, e depois ele volta, e ele diz o seguinte, eis que estarei convosco, estou convosco, até a consumação, dos séculos, vocês não vão sentir solidão, nunca mais, porque eu venci a solidão, então, é uma coisa muito forte, a gente entender isso, que Jesus, ele foi, solitário, e não é gostoso, ser solitário, eu vou dar alguns exemplos, para você entender, um pouco isso, sabe, por exemplo, você vai para o médico, você vai fazer um exame, complicado, quem sabe, um exame, que requer, você ter até, um tipo de anestesia, para poder fazer esse exame, com você, o que você vai, eu vou sozinha, vai nada, a gente procura uma mãe, uma amiga, um parente, vamos comigo, eu não gosto de ir sozinha, para médico, eu procuro alguém, uma companhia, a minha filha vai, o meu gerro vai com ela, o meu filho vai, minha nora vai com ele, eu vou, meu esposo, meu esposo vai, eu vou, é bom ser acompanhado, por alguém, quando é uma coisa assim, mais delicada, não é? vai para o hospital, fazer uma cirurgia, eu vou sozinha, vai nada, vai um parente, outro que fica ali orando, eu estava esses dias, vendo as fotos de uma amiga, que ela sempre assiste, eu abrindo a Bíblia, aliás, ela assiste pela internet, eu fiz amizade com ela, a Andréia, Andréia Cisne, lá, de Fortaleza, ela me mostrou uma foto dela, no centro cirúrgico, sendo operada, e fora do centro cirúrgico, uma mulher com as mãos levantadas, assim, intercedendo naquela porta, do centro cirúrgico, que era a mãe dela, a mãe dela acompanhou ela, no momento de vale e de dor, ela não estava só, então é tão bom, né, quando a gente está doente, está com problema, quem sabe uma entrevista, né, vamos comigo ali, não que você vai entrar na sala, mas daquele apoio, daquela força, sabe, como é bom ter alguém com a gente, num momento de ansiedade, de dor, Jesus não teve esse privilégio, de ter alguém com ele, num momento mais difícil, mais doloroso, num momento de dor, ele esteve só, a Bíblia diz, que nem o pai, esteve com ele, nós podemos entender então, que Jesus, enfrentou solidão, homem de dores, ele sabe o que é ser rejeitado, o que é ser triste, o que é ser, só, na cruz, ele se sentiu, só, mas ele se sentiu, só, para que hoje, você não experimentasse, esse sentimento, eu estou falando com pessoas hoje, quem sabe o teu esposo, saiu por aquela porta, sem dizer adeus, pegou as coisas dele, pôs numa sacola, foi embora, para morar, com uma outra mulher, quem sabe um filho, saiu de casa, não disse para onde estava indo, quem sabe ele sai, dorme fora, volta em casa, para só comer, tomar banho, depois volta de novo, quem sabe é uma outra situação, que você passa, e você fala, meu coração está tão solitário, Jesus está com você, ele entende, a tua solidão, corra para ele, teve uma época na minha vida, que eu passei por uma grande decepção, uma grande dor, e eu lembro que as pessoas, para quem eu mais corria, porque Jesus já tinha recolhido a minha mãe, eu corria para os meus irmãos, um irmão e uma irmã, até que um dia, Jesus, falou para mim o seguinte, para de ir para o teu irmão Marcos, para de ir para a tua irmã Rebeca, vá para mim, eu entendo a tua dor, eu sei, mais do que eles, venha para mim com a tua dor, essa palavra é para você hoje, quem sabe você vai para a tua sogra, para a tua irmã, para a tua mãe, para a tua amiga, para a tua líder, e você despeja toda aquela dor, toda aquela solidão, todo aquele sentimento, todo aquele sofrimento, toda aquela rejeição, Jesus está falando, elas são boas essas pessoas, mas elas não entendem, como eu entendo, vá para Jesus, ele entende, ele sabe, é um passo de fé, porque você pode falar, mas eu não vejo Jesus, eu também não, eu não toco em Jesus, eu também não, eu não estou ali, ouvindo a voz de Jesus, eu também não, eu ouço ele na sua palavra, ouço ele, quando ele fala, o meu coração, sinto a presença dele, pensa em alguém doce, Jesus é uma doçura, porque cada vez que eu sinto a presença dele, eu sinto uma doçura, a doçura de Jesus, ele te entende, ele é doce, ele é amável, e nunca vai te acusar, ah, você está passando isso, porque você fez isso, porque os amigos são assim, até parentes, ah, essa dor Raquel, veio assim, porque você deve ter feito isso, ou aquilo, Jesus nunca vai dizer isso para você, ele vai te consolar, te ajudar, te fortalecer, te amparar, Jesus, fará isso por você, ele é o homem de dores, e ele sabe o que que é, sentir-se só, não teve ninguém com ele, e ele fala, eu não vou deixar vocês sós, Mateus 28, versículo 20, não vou deixar, não vou deixá-los sem um consolador, ele fala isso em João, no evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, ele fala, eu vou deixar um consolador, quem é o consolador? É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, porque é um Deus, em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus deixou o consolador, não vou deixar você sozinho, ah, eu estou absolutamente só, não está não, o consolador está com você, nos momentos de mais dificuldade, que eu passei na minha vida, o consolador estava comigo, ele me consolou, me ajudou, lutou comigo, andou comigo, chorou comigo, ele chora com você, certo dia, eu estava muito triste, eu comecei a chorar, e eu falei, consolador, e na hora ele falou, eu choro com você, eu estou aqui chorando do teu lado, chorando, literalmente, você está chorando, eu estou chorando do teu lado, quando o consolador me falou essas palavras, eu parei de chorar, eu falei, mas isso é um grande consolo? o consolador está chorando comigo? Na hora, enxuguei minhas lábias, eu fiquei tão consolada, que eu fiquei assim, meu Deus, ele chora a minha dor, então o consolador, diz, para você, Jesus fala, vou deixar o consolador, em Hebreus 13, 5, ele fala, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, então hoje, você vai ter esta paz, sabe, e vou dizer uma coisa para você, nessa passagem que nós lemos aqui, em Isaías, capítulo 53, fala assim, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, isso quer dizer, para você hoje ter paz, alguém foi castigado, Jesus teve que ser castigado, para que hoje, nós desfrutássemos de paz, tem um preço, para você é de graça, para Jesus custou, o preço da sua vida, a sua morte, o castigo, teve que estar, na vida de Cristo, ele teve que estar, ser castigado, para que você e eu, experimentassem, paz, hoje, quando eu estava aqui, no caminho, estava no meu lar ainda, Deus colocou uma música, no meu coração, e eu sei que era para a gente falar aqui, quando eu era criança, tinha muitos cantores, eu lembro de um cantando assim, nenhum outro tira a culpa, do pecado, ninguém tira a culpa, de pecado, só Jesus, ele não só tira o pecado, homem de dores, morreu, para tirar o teu pecado, mas não é só o pecado, que ele perdoa, ele tira a culpa, do teu pecado, que é muito ruim, você sentir aquela culpa, eu errei, eu transgredi, eu menti, eu trai, eu matei alguém, eu fiz isso, Jesus tira a culpa, do teu pecado, prova também, está em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há, nenhuma culpa, condenação existe, para aqueles que estão, em Cristo Jesus, você está em Cristo, então, não tem mais culpa, Jesus tira a culpa, do pecado, que coisa tremenda, Jesus não somente perdoa, tira, te purifica, mas tira, aquele sentimento, que o inimigo, ama lançar sobre você, o acusador, é o nome dele, o diabo, ele gosta, que você se sinta, culpado, mas a palavra, do Senhor, lhe diz hoje, nenhuma, condenação, existe, para aquele homem, aquela mulher, que está em Cristo, Jesus, não tem, não é eu que estou falando, isso é a palavra, é Deus que te diz hoje, por que que não tem, nenhuma condenação, para você, quando você, pede perdão, dos teus pecados, a Jesus, porque ele, foi o homem de dores, disposto, humilhado, de quem ninguém, queria nem ver, escondiu o rosto, ele pagou tudo isso, para que hoje, você não precisasse, sofrer sozinho, não sentisse solidão, para que você, hoje, não sentisse a rejeição, e se sente, como todos nós, em algum momento, sentimos, temos a quem recorrer, porque ele sabe, o que é sentir, rejeição, tristeza, solidão, homem de dores, é para esse, homem de dores, que eu vou, todos os dias, ele me entende, ele me ama, e ele se tornou, homem de dores, para quem, e por quem, para você, e por você, para nós, ele não é homem de dores, para as montanhas, para os mares, por isso que eu fico, às vezes, triste com as pessoas, e não tenho nada contra, ser ecologicamente correto, eu procuro ser, eles dão a vida, para um projeto, de salvar, coisas, e é muito importante, salvar a terra, salvar o mar, salvar as águas, plantas, mas Jesus não morreu, por planta, nem mar, nem terra, ele morreu, pelo ser humano, então se você, for ter um projeto, de vida, trabalho com pessoas, porque Jesus, foi o homem de dores, por mim, e por você, é esse, o homem de dores, a quem eu vou hoje, e a quem eu estou celebrando, nesta semana de Páscoa, amém? Nós vamos agora, para o nosso intervalo, vamos voltar orando, para aquele que nos entende, para aquele que sabe, tudo que a gente passa, amém? Vamos agora, para o intervalo, e voltamos daqui a pouco mais, com você. Estamos de volta com você, nesse momento, nós louvamos a Deus, com a Neide, louvamos a Deus, junto a ela, porque ela pediu oração, e o seu marido, voltou para casa, ela pede fortalecimento, e agradece a Deus, que coisa linda, e Deus está com você Neide, porque Deus ouve orações, amém? Nós vamos nesse momento, em vez de falar o nome, de cada um, enquanto nós oramos, nós vamos já falando, o nome, está como mencionando você, em oração, amém? Pai, nós chegamos diante, da tua presença, por causa de Jesus, homem de dores, que abriu caminho, para nós, Pai, nós oramos, nesta hora, Pai, pelo problema emocional, da Lidiane, Senhor, seus filhos, seu esposo, Reinaldo, Senhor, essa causa, que ela te apresenta, não somente, dos filhos, do esposo, Senhor, ela é, ali do Rio de Janeiro, nós pedimos, Senhor, que tu estejas com a Lidiane, na sua causa judicial, e também, abrindo portas, de emprego, para a sua filha, Pai, toca nela agora, nós pedimos, nessa situação, na circunstância, da vida dela, de igual modo, oramos pela Eliana, Senhor, venha ajudá-la, venha, Senhor, lutar com ela, e por ela, nesta causa judicial, que ela enfrenta, Senhor, nós oramos pela Dona Maria, que é a mãe, Senhor, da Maria José, aqui do bairro de Adrianópolis, em Manaus, ela tem 88 anos, já teve câncer, AVC, e nesse momento, ela está lutando com o coágulo, Senhor, toca na saúde da tua filha agora, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, pela saúde, Senhor, da Edilemar, Senhor, que está com câncer na mama, e crê que Deus pode curar, nós cremos, Senhor, nesta hora, Senhor, que tu possas vir até ela, Senhor, tocar na vida dela, e repreender, e curar completamente, Senhor, nós cremos, Pai, em nome de Jesus, venha curar a aldenora das dores, que ela sente nas costas, venha tocar na vida da Irene, que passa por nervosismo e depressão, Jesus, tu sabes todas as tristezas, venha agora, neste momento, tocar na vida dela, na vida também, Senhor, da Iracema, que pede pela vida do Celso, Pai, o Celso Ricardo, venha abrir portas de emprego, de igual modo, para a Edilene, Pai, de igual modo, Pai, abre uma porta de emprego, para a Mirna, Senhor, e toca na sua saúde, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, por toda a família, Senhor, da Rita Rodrigues, que tu venhas abrir porta, ajudar a saúde, Senhor, as finanças, curar, nós oramos, pela Clemius, Senhor, pela sua família, pela sua saúde, a Rejane, Pai, que está grávida, está com tachicardia, toca na vida da Rosângela, da Rojane, agora, Senhor, com cura, ela aqui de Manaus, Senhor, também aqui de Manaus, o Kennedy, Senhor, venha tocar na sua garganta, inflamada, venha tocar, Senhor, no Antônio, que está hospitalizado, que é o pai da Anne, Senhor, toca, Senhor, no teu filho, toda a sua família, a Maria Natalice, Pai, também, na sua saúde, no seu problema renal, nós oramos, nessa hora, pela vida de cada um, Senhor, liberta o Ronald, Senhor, que está no vício das drogas, há 18 anos, Senhor, nós cremos, Pai, que tu podes curá-lo, que tu podes libertá-lo, Senhor, porque as pessoas falam, e dizem o seguinte, ah, é muito tempo, mas para ti, tu não vês por esta ótica, porque tu és o Deus do impossível, Pai, dá força para ir acima, continuar orando, porque eu creio que ela virá, o dia da vitória, e ela vai testificar, da libertação do Ronald, Senhor, porque ela ora, Senhor, para ti, e não é impossível, Senhor, toca, quebra as cadeias, que estão em volta, deste homem, aleluia, de igual modo, Senhor, as cadeias, em volta de todas, as pessoas aqui, Senhor, Senhor, tu és especialista, em quebrar cadeias, oh, aleluia, porque a tua palavra, diz haverá coisa, demasiadamente difícil, para mim, não há, nós cremos, Pai, nós te louvamos, Pai, e nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, obrigado, homem de dores, por ser o nosso salvador, e nos dar, ter dado a vitória, em nome de Jesus, fique na paz, fique na graça, fique na presença, do Espírito Santo, e até nosso próximo programa, se Deus quiser.